Eu conheci a robótica com 15 anos no IFAP e lá tinha um projeto de robótica, eu participei de competições da UBR, que é uma competição que tem etapas estadual e nacional e o mundial também. Além de outras coisas no projeto que tinha, o projeto voltado para a robótica educacional, a gente já fez robô que monta o cubo mágico, um monte de coisa. A gente recebeu a professora Erika aqui no tempo, não sei se você... Sim, a gente foi aluno da Erika. A Erika, o professor Clay, tem sempre trabalhado no projeto de robótica do IFAP. Aí, o Arnon conhecia o Gustavo Aurélio, que é o nosso mentor, porque o Gustavo Aurélio já tinha participado dessa competição antes da Robocup. O Arnon também, só que pelo Bartolomeia. Aí, o Aurélio chamou o Batistão e o Caio para participarem na categoria Cospace. E chamou o Arnon também. E o Arnon me chamou para o projeto, por me conhecer lá do IFAP. E foi assim que a gente se encontrou. Agora, o Gustavo, eu não sei como ele conheceu robótica, né? É, vamos saber agora, Gustavo. Como que surgiu o interesse pela robótica. No ano de 2017, a equipe, né? O colégio. Eles tinham ido para... Na mesma categoria. Eles tinham ido para a competição nacional. Nacional tinha unhado a nacional e a mundial novamente. Ah, mundial não. Mundial não tinha unhado. Em 2017. Nisso, o Gustavo Aurélio tinha terminado o ensino médio, né? O mentor da equipe, atualmente. Ele era um participante da equipe, Open Sky. Hoje em dia, vale ressaltar que tem muitas Open Sky. Tem Open Sky até no Pernambuco, né? No Ceará. Bem interessante essa história aí. Depois vale a pena contar melhor. Tinha chegado lá e eles precisavam de dois estudantes para continuar o projeto, né? Na escola. E eu e o Caio, a gente foi chamado a aprender no ano de 2017 sobre esse programa, né? O Cosbase, que é uma simulação de resgate. E a gente tinha tido alguma experiência antes com relação ao robótico, mas foi muito breve. E em isso a gente está se dedicando um pouco a esse programa desde o ano de 2017. E é fantástico o desempenho de vocês. Que vocês ficaram em segundo lugar numa competição, né? Foi, no caso, numa modalidade, né? Da competição. E tem, tipo, estudantes, tem participantes aí de vários países, né? Já são países, digamos assim, de ponta, né? Já são acostumados também nessas competições. Mostrando, né? A relevância do trabalho local também aqui. Eu vi que vocês ficaram na segunda colocação. Foram 20 equipes, né? De acordo com as informações aqui. E vocês chegaram à final. E quem ficou em primeiro foi a equipe da Eslováquia, certo? Exatamente. E nas quartas de final vocês venceram a equipe de Portugal. E na semifinal a equipe do Irã, é isso mesmo? Exatamente. Se quiser falar aí um pouco, né? Sim, sim. Bom, foram 20 países ao total. Teve uma etapa preliminar pra ver quem iria pra fase de grupos. E na fase de grupos, os times foram divididos em 4 grupos de 5. E o primeiro e segundo lugar desses grupos foi classificado para as quartas de final. Foram 5 grupos de 4. 5 grupos de 5. Aí, a gente... Na verdade, a gente se enganou, a gente não tinha ideia de que a gente tinha sido classificado porque o site estava desatualizado. Eles lançaram lá os grupos e a gente já imaginava que era a classificação dos grupos. É, exatamente. Aí, quando a gente foi assistir a live, a gente já estava na final e a gente nem sabia. Nem sabia. E como que foi a participação dessa competição? Como é que foi a emoção nesse momento? Foi grande. É tipo, não é nada comparado ao presencial. O nosso mentor, ele já participou da competição presencial 3 vezes. Ele, desde 2014, na época do Bartolomeia, já era Open Sky. Aí, ele foi para o Japão, Alemanha e China. Aí... Não se compara, né? A virtual. A emoção é muito maior na competição real. Até mesmo que você está vendo ali, cara, na tua frente. Sim, sim, sim. É por isso que eu falei. Eu lembro da UBR local, né? Que foi em 2019. Todas, todas aquelas equipes, né? A gente já sentia. Pois é, você vê o cara ali todo focado, você fala, não vai dar. Aí... Exatamente. É fantástica a emoção, realmente. Só de olhar a câmera das outras equipes, né? A gente tinha que deixar a câmera ligada e ver... Putz, a gente não vai dar. Olha como é que os caras estão sentados lá. Os caras estão focados demais. Não vai dar. Quando a gente viu, a gente conseguiu. Segundo lugar internacional. Exatamente. Fantástico isso. Parabéns à equipe de vocês aí. E o... O meu perguntado, pretendem continuar? Já tem outros projetos aí? Estão se preparando para as outras competições também de robótica? Com certeza, com certeza. Pode falar um pouquinho? A gente tem... A gente pretende participar da competição nacional esse ano. Vai ser um formato virtual de novo. Só que como a gente já terminou isso no médio, então a gente não pode mais disputar pela categoria do Cospace. A gente tem que disputar nas categorias de nível superior. Então a gente está decidindo uma categoria ainda. As inscrições erram agora dia 30 de julho. E a gente pretende ir para o Mundial da Tailândia ano que vem. Mas esse ano ainda tem uma competição em que a gente pode participar, que é do Ásia Pacífico. A robótica do Ásia Pacífico vai ser no Japão. Formato híbrido, tanto presencial quanto virtual. E a gente está correndo atrás, vai ser em novembro. Você pode deixar uma mensagem para quem está ouvindo? A gente tem um interesse de participar, mas tem esse receio, tem esse medo ainda? Eu vou usar como exemplo eu e outros ex-integrantes da OpenSky. A robótica me ajudou a desenvolver de muitas formas o raciocínio lógico, me ajudou a entender a física muito melhor. As aulas de física, aquela física teórica, cálculo, achava muito chato. Mas a robótica, vendo ali na prática, a gente aprendendo como funciona o sensor ultrassônico, como funciona o sensor de luz, é muito mais interessante. Então isso ajuda muito a desenvolver. Por exemplo, temos ex-alunos aí, o Prado, por exemplo, o João Vitor Prado. Ele está no último semestre de engenharia aeronáutica na USP. Ele conseguiu até um estágio em uma empresa alemã. Agora, só que ele está resolvendo a situação aí porque a Alemanha está barrando o trato de brasileiros. Sim, sim. A questão da pandemia, né? Sim, uma questão muito interessante aí. A questão das multiplicidades da matéria que a robótica traz. O desenvolvimento do conhecimento técnico que você tem a respeito de programação não pode ser tão elevado quando a gente pode dizer que o seu raciocínio matemático vai ser elevado com relação a isso. Então, os seus raciocínios com relação à física, à matemática, raciocínio lógico de programação te ajudam muito. A gente poderia dizer que estimula, né? E estimula também, ajuda muito. Até mesmo que quando você está ganhando as competições, aí você vai ficando mais confiante nas questões acadêmicas. Então, é muito interessante isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho